Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade à série dos top 4 suplementos para hipertrofia. Se você não assistiu ao primeiro episódio da série, eu vou deixar um card aqui em cima com um vídeo onde eu falo sobre whey protein. Hoje eu vou falar sobre creatina, quais são suas principais funções, se há diferença entre um tipo e outro, e como e por quanto tempo tomar antes de começar a sentir algum resultado. Se você quer saber tudo sobre creatina, não deixe de assistir até o final. Então bora para o vídeo! Bom pessoal, por que eu vou falar sobre creatina, que é um tema, entre aspas, muito batido? Primeiro que por mais que você já tenha uma boa noção sobre o assunto, ou não se importe muito com a parte técnica da coisa, sempre há aqueles que ainda estão começando nesse meio. E esse vídeo pode ajudar não só essas pessoas, como pode ajudar você que já tem um certo conhecimento a explicar sobre o tema com mais propriedade, caso alguém venha te perguntar no futuro. Então vamos lá! O que é a creatina? A creatina é uma proteína formada pelos rins, a partir dos aminoácidos glicina, arginina e metionina. Embora o nosso organismo sintetize creatina, a suplementação dela eleva as concentrações musculares, funcionando como um agente orgogênico, ou seja, aumentando a performance. Então cria-se uma relação direta, mais creatina, mais performance. E quais são as funções da creatina? Bom, basicamente nossos músculos utilizam algo chamado de ATP, adenosina trifosfato, como fonte de energia durante a musculação. Essa molécula é a nossa principal forma de energia química, uma vez que a sua hidrólise é altamente exergônica, ou seja, uma vez que ela sofre uma cisão por ação da água, ela libera uma grande quantidade de energia livre. A creatina basicamente auxilia no fornecimento de energia para a musculação, oferecendo substrato para a formação de mais ATP, através da transferência do grupo fosforila da fosfocreatina para o ADP, adenosina difosfato. Outra função da creatina é jogar água para dentro do músculo, o que também auxilia a performance, já que o músculo hidratado trabalha melhor, além de promover um aspecto estético de músculo mais cheio. Vamos agora para o próximo tópico. Qual tipo tomar? O tipo mais conhecido de creatina é a monohidratada. Existem alguns outros tipos, como a micronizada e a alcalina, mas o que vocês precisam saber, basicamente, é que esses outros tipos foram criados com o intuito de fazer com que a biodisponibilidade da creatina aumentasse. E durante algum tempo, esses tipos foram realmente vendidos como se fossem muito mais biodisponíveis do que a creatina monohidratada, o que se refletia no preço delas, que sempre foi bem mais alto. Só que hoje em dia, já se sabe que a biodisponibilidade da creatina monohidratada é de 99%, e que os outros tipos, no máximo, empatavam com ela. Então, a realidade é que a boa e velha creatina monohidratada faz o serviço, e ficar comprando outros tipos esperando um resultado muito melhor é jogar dinheiro fora. Se você está curtindo o vídeo até agora, não se esqueça de deixar o seu joinha e já se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a saber que vocês estão gostando do conteúdo. Assim, eu posso continuar trazendo mais vídeos explicativos para vocês. Existem evidências científicas de que a absorção da creatina é melhor em jejum logo ao acordar e logo após o treino, principalmente se utilizada com carboidrato, porque a insulina liberada pela sinalização causada pelo carboidrato ajudaria a creatina a entrar nas células. Porém, é importante salientar que a creatina só funciona após atingir uma quantidade plasmática considerável. Portanto, é mais importante ter em mente consumir suficientes quantidades de creatina ao longo do dia e da semana do que se preocupar com o horário, caso você não consiga ingerir nesses momentos por algum motivo. Em relação à dosagem, é importante saber que o nosso corpo gasta cerca de 2 a 3 gramas de creatina por dia. Portanto, qualquer suplementação abaixo disso não vai fazer muito efeito. Então, a dosagem recomendada varia de 5 a 10 gramas por dia. Mas cuidado! Não consuma a creatina de forma excessiva e certifique-se de que você não possui nenhum problema renal antes de começar o uso. A creatina não causa nenhum tipo de problema renal. Porém, se você já tem uma condição pré-existente, ela pode agravar esse problema. Agora eu quero fazer uma observação quanto ao tempo que se deve tomar creatina antes de começar a avaliar os resultados. Quando se dá início a um treinamento resistido, existe uma fase de adaptação, que dura geralmente algo em torno de um mês. Nesse período, várias coisas podem acontecer com o seu corpo, incluindo perda de massa muscular, para só depois você começar uma fase de ganho. Essa fase de hipertrofia máxima geralmente acontece depois da oitava semana de treino. Ou seja, é um pouco improdutivo usar um suplemento qualquer por menos de dois meses antes de avaliar os resultados. Principalmente no caso da creatina, onde as dosagens podem ser um pouco mais difíceis de se ajustar de indivíduo para indivíduo. Galera, comentem aí o que vocês acharam. Se tiveram alguma dúvida, me falem nos comentários que eu vou responder todo mundo. E se você aprendeu alguma coisa com o vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever no canal e dar o seu like e também compartilhar com seus amigos. Me sigam no meu Instagram, onde eu posto coisas mais do cotidiano e outros assuntos. Os links para o meu site e todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.